E aí galera do Filter Brasil, eu sou o Paulo Correia do Papel Pop e eu estou aqui para mais um Filter Apresenta Thalia. Sim, a Eterna Maria do Bairro chegou no portal Filter Latino. E eu já trouxe diversas informações e curiosidades e que eu espero que você não saiba, para valer o seu like, tá bom? Mas antes, se inscreve aí no canal e liga as notificações, tá? Vai lá, eu espero, pode ir. Já foi? Ah, então vambora. E o nome dela é Ariadna Thalia Sodmiranda, ou Só Thalia, ou Maria do Bairro, como ela ficou mundialmente conhecida por sua personagem. Esse nome, inclusive, é inspirado em uma das nove musas gregas. E a Virginiana vai completar 50, tá certa essa idade, produção? 50 anos esse ano ainda? É, a bonita tá exalando beleza e simpatia mesmo, né? E a Girl from Mexico, ela é cantora, compositora, atriz, empresária, estilista, mãe... É o orgulho do país. E vale lembrar que a rainha do pop latino, ela se naturalizou americana. E vamos falar um pouquinho da história de Thalia, mas senta aí, porque tem muita história vindo. E vou começar contando pra vocês que boa parte da sua carreira foi dedicada ao público infantil. Rainha do pop latino ou rainha dos baixinhos? Os dois. A sua carreira começou lá em 1980, fazendo parte do grupo Pac-Man, que logo em seguida mudou o nome para Jim Jim. Bom, e na época foi uma excelente repercussão, mas com o fim do grupo Thalia ficou um período cantando solo, para logo em seguida entrar pro grupo... é quase um trabalinho, hein? Chimbiriche. E se consolidou no mercado musical. E agora uma curiosidade que ninguém sabe. Não, ninguém. Ela protagonizou a novela Maria do Bairro. E quem nunca quis ser Maria do Bairro que atire a primeira pedra? Abaixa essa mão aí, hein? A bonita já fez participação em sete novelas, dois filmes e uma peça de teatro. A atuação é com ela mesmo. Essa última curiosidade, tudo bem que a galera deveria saber, mas essa aqui eu tenho certeza que tem gente que não sabe. Lá em 2011, a cantora lançou o livro Cada Dia Mas Fuerte. Livro que passou semanas como um dos mais vendidos na categoria não-ficção. Só Thalia. Só dava Thalia. E não para por aí, não. A Mamacita é empreendedora e a sua marca é uma das mais vendidas nos Estados Unidos. Tá bom pra você? Mas ela é cantora, meu amor. Então vamos falar de música. Lá em 2009, ela fez uma parceria com o Pedro Capó da música Estou Enamorado. E por falar em feitos, no ano passado, Thalia lançou uma música com ninguém menos que Pablo Vittar. Titimira, titimira, no soito. E Tímida já passou a marca de 20 milhões de visualizações aqui no YouTube. Arrasaram. E recentemente ela lançou a música Mojito, que inclusive já está no seu álbum que dá pra você escutar nas plataformas digitais. Desamorfoses. O link vai estar na descrição pra você conferir com calma e curtir a musiquinha. E outro link que vai estar aí na descrição pra você também dar aquela conferida é a tradução comentada de Mojito com o Robson Rodrigues. E como diria o professor? Orale! Tá certo? Espero que estejam. E nas redes sociais, Maria do Bairro já conta com mais de 17 milhões de seguidores. E ela faz o marketing dela super engajada. Ela faz todos os posts de divulgação dos seus singles, bafos, closes, hits, roupas e por aí vai. E vamos fazer aquela brincadeira de novo pro meu TCC? Sabe como é que é, né? Vai lá na última foto dela e comenta. Vim pelo Filter Apresenta. Não esquece, hein? Senão, meu TCC, galera. E esse foi um pouquinho da história de Thali, a nossa eterna Maria do Bairro. E fiquem ligados nas redes sociais dela, porque inclusive tem álbum dela aí pra você escutar. Pera, 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 pera. Antes de você ir lá escutar, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Pra você não perder nada aqui no Filter Apresenta. Fui, hein, galera? Fui, hein, galera?